Muitos líderes contam com a mão esquerda para executar o trabalho sujo necessário para permanecer no poder. Na antiguidade, a mão esquerda de Nero foi Locusta, sua assassina pessoal. Na Idade Média, a mão esquerda de Juna d'Arc foi Gilles de Ré, um desapiedado assassino que acabou com a vida de aproximadamente 200 crianças. Enquanto na ditadura nazista, a mão esquerda de Hitler foi Heinrich Heidrich, um dos líderes da Gestapo e responsável pela escravidão de milhares de prisioneiros nos campos de concentração e pela execução de incontáveis civis na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, eu apresento a vida deste personagem conhecido como o açougueiro de praga. Esse é o Minidogs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Heinrich Tristan Eugen Heidrich nasceu em Halle Andersale em 1904. Era filho de Elisabeth Ana Maria Amalia Heidrich e do compositor e cantor de ópera Richard Bruno Heidrich. O jovem Heidrich cresceu em um ambiente musical. Seu pai foi fundador do Conservatório de Música e Teatro de Halle. Sua mãe era maestra de piano e ele próprio, Heidrich, era um violinista dedicado a este mesmo conservatório. Também foi um aluno destacado em ciências e praticou esportes como atletismo, natação e esgrima. Em virtude de seu sucesso acadêmico, sua personalidade tímida, sua voz aguda e seus possíveis antepassados judeus, Heidrich foi vítima de bullying por parte de outros estudantes, que o apelidavam de Moisés Handel. Desafiando essas antigas crenças, seus pais o criaram como cristão, mesmo que seu pai fosse protestante e sua mãe, católica, e dentro dos valores nacionalistas que começaram a emergir na Alemanha no começo do século XX. Heidrich foi influenciado de tal maneira por esses valores que, aos 15 anos, se reuniam aos Mechner's Volunteers Rifles, uma unidade paramilitar dos Freikorps, para fazer frente a uma série de distúrbios civis produzidos entre grupos comunistas e anticomunistas no final de fevereiro de 1919. Tal grupo estava sob as ordens de Gustav Norsk, ministro de Defesa, que lhes ordenou que Halle fosse reconquistada. A função de Heidrich, dentro dos voluntários, era proteger a propriedade privada de atos de vandalismo. Não se sabe o que ele fez além de sua função como vigilante. Porém, o próprio Heidrich aponta que o que viveu nessa época foi uma espécie de despertar político, que o levou ao início, vários anos depois, à Liga Nacional Alemã de Proteção e Refúgio, a primeira de várias organizações antissemitas das quais participaria ao longo de sua vida. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi tomada por uma hiperinflação que fez com que muitas famílias perdessem as economias de toda uma vida. Em 1921, havia poucos habitantes em Halle que podiam pagar por aulas no conservatório de Bruno Heidrich, o que fez com que esse tivesse uma crise financeira e fez com que seu filho Reinhard entrasse na marinha alemã no ano seguinte, atraído pela remuneração que esta entidade oferecia. Depois de converter-se em cadete de naval na cidade de Kiel, principal base naval da Alemanha, Heidrich chegou à Guarda Marinha Superior e foi enviada ao curso de formação de oficiais, em 1º de abril de 1924. Dois anos depois, foi levado à patente de Alferes e designado como oficial de sinalização no encuraçado SMS Schleswig-Holstein, um navio modelo da marinha alemã, situado no Mar do Norte. Finalmente, graças às recomendações de seus superiores, Heidrich foi promovido ao posto de subtenente em 1928. Apesar das conquistas militares, sua carreira na marinha seria interrompida por motivos pessoais. No final de 1930, Heidrich havia se apaixonado pela jovem Lina von Osten, que conheceu em um baile do clube de remo depois de cortejela por vários meses. Heidrich e Lina então ficaram noivos. Isso nada teria de mais se não fosse pelo fato de que, seis meses antes de conhecer Lina, Heidrich ter ficado noivo de outra jovem e depois ter cancelado noivado. Sabendo disso, seu superior, o almirante Eric Rieder, expulsou Heidrich da marinha em abril de 1931, devido ao fato de que tal comportamento constituía, em seu julgamento, conduta inapropriada para um oficial e um cavaleiro. Logo após a saída da marinha, Heidrich casou-se com Lina em dezembro de 1931, chegando a receber uma compensação de 200 Reichsmarks ao mês durante os dois anos seguintes. Depois que sua saída da marinha foi oficializada, Heidrich se uniu ao partido nazista em Hamburgo e, após algumas semanas, foi entrevistado em Munique por Heinrich Himmler, que estava formando uma divisão de contra-inteligência chamada Schutzstaffel, também conhecida como SS. Nessa entrevista, Heidrich expôs a Himmler a ideia de empregar um método indutivo para avaliar os indícios de mentiras nos suspeitos, que logo depois seriam interrogados pelas SS. Essa ideia impressionou tanto Himmler que este contratou Heidrich imediatamente. Ainda que o salário inicial de 180 Reichsmarks fosse baixo, o que equivalia a aproximadamente 40 dólares na época, Heidrich decidiu aceitar o trabalho devido ao fato de a família e sua esposa apoiar o movimento nazista e suas ideias revolucionárias de governo. Após estabelecer um escritório na Brauhaus, sede do partido nazista em Munique, e assumir o cargo de chefe das SS em agosto de 31, Heidrich criou uma rede de espiões e informantes para obter informações a serem utilizadas para prender desertores e dissidentes, assim como para chantagear e promover objetivos políticos. Tais informações eram registradas em ficheiros e então arquivadas na Brauhaus. Em dezembro deste ano, Himmler promoveu Heidrich a patente de SS Stuberführer, o equivalente a major. À medida que o poder e influência de Heidrich cresciam ao longo da década de 30, sua riqueza foi crescendo proporcionalmente, chegando a receber um salário base de 8.400 Reichsmarks em 1935. Em toda sua carreira, Heidrich recebeu várias condecorações, dentre elas a Ordem Alemã, a Ordem de Sangue, a Placa Dourada do Partido, a Insígnia de Piloto e medalhas de bronze e prata do Luftwaffe para missões de combate e a Cruz de Ferro de 1ª e 2ª classe. Mais ou menos por volta do ano de 1932, o gauliter Rudolf Jordan afirmou que Heidrich não era um ariano puro, assim como Wilhelm Canaris, que afirmava ter obtido cópias de documentos que provavam a ascendência judia de Heidrich. Tais acusações foram desmentidas pelo especialista em raças do Partido Nazista, que investigou a genealogia de Heidrich e afirmou que esta era de origem alemã e livre de sangue judeu ou negro. Em sua causa também foi útil o desaparecimento ou inexistência dos documentos reclamados por Canaris e a contratação de forma privada de Hans Hoffmann, um membro do SD, para que investigasse mais a fundo suas origens e dissipasse os rumores de judaísmo. Em meados de 1932, Heidrich nomeou Heidrich chefe do Serviço de Segurança, também conhecido como SD. Tal organização se converteu rapidamente em uma eficaz máquina de terror que chegou a controlar as forças policiais dos 17 estados alemães. Com apenas um ano em seu cargo, Heidrich dirigiu junto de alguns de seus homens do SD um assalto à sede da polícia em Munique, na qual assumiu o controle. Graças a esse episódio, Himmler se converteu em chefe da polícia de Munique e Heidrich no comandante do departamento 4 da polícia política. Depois que Hitler se tornou chanceler, estabeleceu uma série de decretos que o transformaram em Führer, em líder da Nova Alemanha, um posto do qual se valeu para autorizar a criação dos primeiros 50 campos de concentração do país. Enquanto isso ocorria, Hermann Goethe fundou a Gerheimsteitspolizei, também conhecida como Gestapo, como uma força policial prussiana, um posto cuja direção transferiu a Himmler em abril de 1934, e que este passou a Heidrich alguns meses depois. Uma das primeiras missões importantes da Gestapo foi a Operação Colibri, também conhecida como Noite das Facas Longas. Esta operação tinha como objetivo reunir informações contra Ernest Röhm, o líder das SA, uma organização paramilitar formada por antigos veteranos da Primeira Guerra Mundial que haviam apoiado Hitler em sua subida ao poder. A razão desta investigação se devia ao fato de as SA estarem saindo de controle e também a demasiada autonomia desta em relação às outras facções que apoiavam o partido nazista. Embora Hitler não fosse contra a violência exercida por seus seguidores, não queria que isso fosse público e nem realizado sem sua autorização. Depois que Heidrich, Himmler, Goethe e Lutze armaram contra Röhm e outros 200 membros que o apoiavam, Hitler deu então sinal verde para que organizassem uma limpeza nas SA. Entre 30 de junho e 1 de julho deste mesmo ano, em apenas dois dias, os nazistas assassinaram cerca de 85 pessoas, entre as quais se incluíam o próprio Röhm, enquanto outras centenas foram parar em campos de concentração. A justificativa dada nos meios de comunicação sobre esse crime foi a de que os assassinados e detidos estavam planejando um golpe de estado contra o Führer. Depois da operação, Lutze foi nomeado como um novo diretor das SA, transformando-a numa organização desportiva de treinamento, enquanto Heidrich organizava novas listas de possíveis traidores que deviam ser executados ou enviados a campos de concentração. Heidrich foi um dos organizadores da chamada Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados, uma série de ataques contra os judeus dos quais participaram a SS, o SD, a Gestapo, as SA, outros funcionários do partido nazista e inclusive os corpos dos bombeiros alemães. De acordo com um telegrama enviado por Heidrich durante a noite de 9 de novembro de 1938 a seus subordinados, estes tinham carta branca para incendiar e destruir negócios judeus em suas sinagogas, assim como para confiscar todo o arquivo de filmagem dos centros e sinagogas da comunidade judia. No mesmo telegrama, Heidrich também ordenou a prisão e transferência dos judeus a centros de detenção, onde seriam classificados e depois enviados a campos de concentração. Durante a Kristallnacht, foram assassinados aproximadamente 100 judeus e de 20 mil a 30 mil deles foram enviados a campos de concentração. Esse acontecimento entraria para a história como o começo do holocausto judeu. Entre 1939 e 1940, Heidrich criou a Unidade Central 2P na Gestapo com a missão de coordenar a limpeza étnica dos poloneses na assim chamada Operação Tannenberg, assassinando cerca de 100 mil pessoas, dentre as quais havia aproximadamente 61 mil intelectuais, acadêmicos, clérigos e ex-oficiais. Enquanto se levavam a cabo estes assassinatos em massa, coordenados por Hitler, o Einsatzgruppe 6, um dos grupos de ação das SS e que estava sob o comando de Herbert Lange, decidiu por conta própria assassinar cerca de 6 mil pacientes de hospitais e mais um número indeterminado de poloneses nas câmaras de gás. Depois do início da Segunda Guerra Mundial, o alto comando nazista ordenou que suas forças fossem reorganizadas. O SD e a Zippo, formadas pela Gestapo e pela Polícia Criminal, foram incorporadas ao novo escritório principal de segurança do Reich, o RSHA, que ficou sob o controle de Heidrich. Pouco tempo depois, Heidrich se converteu em presidente da Comissão Internacional de Polícia Criminal e sua sede foi transferida para Berlim. Em 1941, Heidrich recebeu a responsabilidade de executar o decreto Nacht und Nebel, Noite Névoa, que estabelecia que as pessoas que punham em perigo a segurança alemã deveriam ser detidas de maneira mais discreta, sob a proteção da Noite e da Névoa, sem que ninguém soubesse seu paradeiro ou seu destino. Em cada detenção, o SD Tick preencheu um questionário que listava informações pessoais dos presos, país de origem e os detalhes de seus crimes contra o Reich. Tal questionário era colocado dentro de um envelope lacrado que dizia Noite Névoa, e era enviado ao escritório principal de segurança do Reich. Estima-se que foram detidas cerca de 7 mil pessoas em decorrência deste decreto. Noite Névoa Depois da invasão da Tchecoslováquia, o Reich incorporou as regiões da Bohemia da Morávia como protetorado e assumiu o controle do território. Em um primeiro momento, foi designado como protetor Konstantin von Neuret. Não obstante, devido aos constantes ataques à resistência tcheca, Hitler decidiu enviar Heidrich para substituí-la. Depois de sua chegada à Praga, Heidrich se encarregou de cumprir dois objetivos, lutar contra a resistência local e manter as cotas de produção de motores e armas tchecas, para ganhar a guerra que estava em andamento. Com esse objetivo, Heidrich resistiu à classificação conforme a raça daqueles que podiam ou não ser germanizados. Mais tarde, proclamou lei marcial e 142 membros da resistência foram executados nos primeiros cinco dias desde sua chegada à Praga. Esses assassinatos foram seguidos por mais 400 execuções sem julgamento e pela prisão de 4 a 5 mil pessoas em fevereiro de 1942, cujo destino acabou sendo o campo de Mauthausen Busen, um dos mais duros campos de concentração e do qual somente sobreviveriam 4% daqueles que por ali passaram. Em março deste mesmo ano, Heidrich organizou impulsões contra as organizações patrióticas e culturais tchecas. O terror esteve a ponto de acabar com a resistência, tendo em vista as constantes empresárias públicas e generalizadas dos alemães contra qualquer ação que se opusesse a domínio nazista. As políticas brutais de Heidrich logo lhe valeram o apelido de carniceiro de Praga, o que levou a que gradualmente planejassem seu assassinato. Enquanto o presidente tcheco, Edvard Benes, estava exilado na Grã-Bretanha, decidiu que havia chegado o momento de organizar o assassinato de Heidrich no ano de 1941. Sua motivação se resumia ao fato de que, caso conseguissem assassinar Hitler, Heidrich assumiria o cargo de Führer, perpetuando, deste modo, a ditadura alemã. Os temores de Benes não eram infundados. De fato, Heidrich havia demonstrado durante a Segunda Guerra Mundial que não só era mais impiedoso que o próprio Hitler, como era mais inteligente e calculista, o que o convertia em um sucessor realmente perigoso. Foi só por isso que, com o apoio da Executiva de Operações Especiais Britânicas, a SOI, treinou Jean Kubis e Joseph Gabtik, soldados da resistência tcheca, para que assassinassem Heidrich. O plano era formado por várias etapas. A primeira foi o treinamento com paraquedistas por parte do SOI. A segunda foi seu envio por meio de um bombardeiro Handley-Pay de Halifax da Real Força Aérea Britânica para as imediações de Praga, onde saltariam de paraquedas em 28 de dezembro desse mesmo ano. Lamentavelmente, uma falha na navegação provocou a queda dos dois em um lugar inóspito e coberto de neve, a aproximadamente 30 quilômetros da capital tcheca, a qual tiveram que chegar a pé. A terceira etapa consistia em contactar a resistência tcheca para que os ajudassem com o plano. A falta de comunicações com a Inglaterra e o envio de milhares de pessoas aos campos de concentração fez com que a resistência duvidasse dos assassinos e pensassem que os dois eram espiões enviados por Heidrich. Depois da relutância inicial, Gabtik e Kubis conseguiram convencer o tenente Adolfo Palka, um dos líderes da resistência e que dirigia uma rede de espionagem implementada por Winston Churchill. A quarta etapa consistia em emboscar Heidrich. Essa etapa foi batizada de Operação Antropoide e aconteceu em 27 de maio de 1942, enquanto Heidrich trafegava pela Rodovia 3 de Praga, um lugar estratégico, já que os carros tinham que reduzir sua velocidade ao passar por ele por conta de uma curva fechada. Quando o carro de Heidrich passava pelo local, Gabtik tentou disparar uma metralhadora, mas esta travou e não disparou. Após ver o atirador falhar, Heidrich ordenou ao seu motorista que parasse o carro e tentou enfrentar Gabtik pensando que poderia se livrar de seu assassino. Após a falha de Gabtik, Kubis, que não fora visto por Heidrich, lançou uma mina anti-tanque que se chocou contra a rota traseira do automóvel. A explosão da mina acertou o para-choque traseiro direito e feriu Heidrich, causando-lhe graves danos em seu diafragma, baço e íon dos pulmões, assim como uma costela quebrada, enquanto Kubis teve um pequeno ferimento causado por estilhaços em seu rosto. Kubis saltou para sua bicicleta e fugiu. Heidrich correu atrás dele, mas pouco depois caiu devido a seus ferimentos. Klein, seu motorista, seguiu no encalço de Gabtik, a pé. Na troca de fogo que se seguiu, Gabtik feriu Klein na perna e fugiu para uma casa. Heidrich, ainda com a pistola na mão, agarrou o lado esquerdo do seu corpo que sangrava abundantemente. Após passar por a cirurgia, Himmler decidiu visitar Heidrich no hospital e teve uma última conversa com ele, na qual recitou uma frase de uma ópera de seu pai. O mundo é apenas um relógio que o próprio Senhor Deus toca. Temos todos de dançar de acordo com o ritmo que já se encontra no tambor. Com isso, Heidrich dava a entender que estava consciente de que morreria logo, algo que acabou ocorrendo em 4 de junho de 1942, por conta de uma septicemia. Após seu funeral em Praga, Hitler pediu que seu corpo fosse levado a Berlim, onde ele rendeu as mais altas honras em 9 de junho. A este funeral, seguiu-se uma série de execuções nas aldeias de Lidze, por parte das SS e da Gestapo, como represália contra a população local por abrigarem membros da resistência tcheca. Se você gostou, deixe seu like e comente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho